10 Doenças Horríveis Que Você Não Quer Sofrer 10. Maldição de Ondine Também conhecida como hipoventilação alveolar primária, quem sofre da síndrome de Ondine não tem a função do sistema nervoso autônomo que regula a respiração. Isso significa que eles têm que se lembrar conscientemente de respirar. Quando dormem, a maioria são ligados a respiradores artificiais. Número 9. Lua-lua Seu nome comum é verme-olho, e embora pareça bastante desagradável, la lua-lua cresce dentro do gênero gizops, moscas varejeiras que mordem pequenos vermes transmitidos até 7 centímetros de comprimento. Mas como os seus homólogos, o loa-lua tem uma tendência a se mover ao redor do corpo, especialmente sob a pele para atingir vários órgãos, como os pulmões e globo ocular. Número 8. Desgeusia Uma série de sintomas anormais que afetam o sentido do paladar em algumas pessoas, causando uma mudança na percepção dos sabores dos alimentos e bebidas por um sentido bastante desagradável. Embora pouco se sabe, as suas causas são frequentemente associadas com raros distúrbios neurológicos. Número 7. Urticária coagênica Urticária coagênica é um tipo extremamente raro de urticária, sendo algumas vezes descrita como uma alergia. Embora o nome indique uma alergia à água, não se trata de uma reação alérgica com liberação de estamina, como outras formas de urticária. Na realidade, é uma hipersensibilidade a íons encontrados em água não destilada. Número 6. A doença do sono As pessoas com esta doença se queixam de uma dor de garganta que é intensificado e podem ser convertidos em loucura, corpo eventualmente falhar, os doentes parecem estar a dormir, mas eles não são. Muitos morreram no estado do corpo congeladas, aqueles que sobrevivem sofrem problemas comportamentais para o resto de sua vida. Número 5. Doença de Morgelons Lá é caracterizada por sensações de ferrões, mordeduras, formigamento, lesões que se arrastam, sintomas na pele. Grande parte dos médicos afirmam que é uma condição bem conhecida, como a parasitose delirante. Número 4. Síndrome da cabeça explosiva Os pacientes que sofrem com esse distúrbio relatam que ouvem barulhos extremamente fortes, irritantes e perturbadores, como se fossem explosões, barulhos de tiros, gritos, vozes e ruídos elétricos. Detalhe, esses barulhos aparecem geralmente assim que as pessoas caem no sono e a sensação é a de que eles estão dentro da cabeça de quem os ouve. Número 3. Fibrodistlasia ossificante progressiva É uma doença de caráter autossômico dominante tipo hereditária, que é vulgarmente conhecido como a síndrome homem-rocha, devido ao aspecto resultante, torna músculos, tendões e ligamentos do corpo humano gradualmente perderam e completa ossificando, osso, tornar osso. Esta doença ainda é um mistério para a comunidade científica. Número 2. Cancrum oris. Mais comumente conhecida como anoma, a cancrum oris, ou cancro oral, é uma infecção gangrenosa que ataca o tecido facial de suas vítimas, geralmente crianças com menos de 6 anos de idade. Especialmente prevalente em áreas atingidas pela pobreza da África, não só a doença tem uma taxa extremamente alta de mortalidade de 80%, mas também aqueles que sobrevivem ficam horrivelmente desfigurados e muitas vezes, são renegados ao ostracismo. Número 1. Síndrome de ardência bucal. Glossodinia ou síndrome de ardência bucal, sofrem, afirmam sofrer uma sensação de queimação intensa e ardente na língua que persiste por um longo tempo. Houve inúmeros casos em todo o mundo, no entanto, não há análise e normalidades detectadas na língua em qualquer um deles, sendo assim um mistério. Legenda por Sônia Ruberti